Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia do meu chamado, se não fossem os intercessores, se não fossem os meus ajudadores, os meus parceiros, aqueles que lutam comigo, que seguram as minhas mãos como Arão e Ur fizeram com Moisés, eu não teria conseguido chegar até aqui. Eu já passei por tanta luta, tanta dificuldade, que já era para eu ter desistido há muito tempo. Mas Deus é teimoso demais. Ele não desistiu de mim. E como Ele está no controle, como Deus está no controle da minha vida e sempre vai estar, o que eu quero passar para você nessa hora, confie em Deus. Se lança, entrega, entrega para Ele tudo. Não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta. A Bíblia diz olhar para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, não a juntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Essa canção foi composta dentro dessa visão. Deus realmente está no controle. Basta cada dia o seu mal buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você precisa, que eu preciso, todos os nossos sonhos, se eles estão nas mãos de Deus, eles vão voltar para nós. Agora, se não é de Deus para você, não tenta forçar uma porta. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa hora. É muito difícil estar nesse lugar. É muito difícil estar no lugar onde Deus tem o controle de tudo. Nós queremos controlar. Nós queremos ter o direito de decidir o fim das coisas. Mas nós nunca poderemos, porque existe um Deus assentado no alto e sublime trono. E Ele sabe o que é melhor para nós. Que nós possamos descansar nessa verdade, nessa realidade tremenda. Deus está no controle das nossas vidas. E o que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que os nossos olhos naturais conseguem virar. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Obrigado.